Então, eu queria só começar agradecendo muito a todos que estão nos ouvindo, que estão assistindo, faz aproximadamente duas semanas que os professores no departamento, a gente tem estado conversando muito sobre os acontecimentos e sobre como podemos, como departamento, procurar começar a conversar com os alunos e com os pesquisadores sobre a pandemia do COVID. E resolvimos organizar uma série de seminários, que nós estamos, com esses seminários, procurando começar um diálogo da ciência política, começando a discutir a pandemia. E para esse primeiro seminário, convidamos o Diogo Ferrari, que alguns dos professores, claro que lembram, mas alguns dos alunos novos talvez não lembram dele. O Diogo foi mestrando no departamento e ao concluir o mestrado no departamento, ele foi para fazer o doutorado na Universidade de Michigan. Fiz, terminou recentemente seu doutorado e agora está na Universidade de Chicago, onde ele está em um programa de ciências computacionais, em um mestrado novo que foi criado e ele está professor nesse departamento. Então, estamos, temos estado conversando muito com o Diogo online, virtualmente, e isso estimulou a gente querer fazer algo juntos. Então, dividimos a apresentação em duas. Vamos começar com o Diogo apresentando primeiro e após eu vou apresentar e depois a gente, com as pessoas que estão entrando como participantes, também vamos abrir para as pessoas poderem fazer comentários e também fazer perguntas. Então, o Diogo, super obrigado e obrigado especialmente, temos 58 pessoas, 61 pessoas nos assistindo, então super obrigado a todos por estar com a gente. Diogo. Lorena, só para confirmar, só para confirmar, vocês conseguem me ouvir bem, me dar um sinal que o volume está bom. Ótimo. Bom, primeiro, então, obrigado pelo convite, obrigado por ter organizado esse seminário, é uma grande alegria, uma honra para mim participar, embora nessas circunstâncias tão preocupantes para todo mundo. Então, é uma alegria, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco preocupado com tudo que está acontecendo. E essa ideia, esse convite da Lorena, só para brevemente mencionar isso, surgiu há uns 10 dias atrás, quando eu estava preparando uma disciplina para o próximo trimestre aqui, na Universidade de Chicago, e eu comecei a analisar os dados do Brasil, na época tinha em torno de 600 casos confirmados no país, no Brasil, e aí entrei em contato com algumas pessoas aí e o país não tinha se mobilizado ainda, né? Não estava, eu não via muita movimentação ou a preocupação que estava tendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, porque já tinha muito mais casos. E isso, eu comecei a ficar preocupado e por isso eu organizei alguns dados, mandei para a Lorena, mandei para algumas pessoas algumas análises preliminares dos dados, que até então não estava vendo no Brasil, embora agora eu saiba que já tem algumas coisas, e do dia 19 de março para cá, teve uma avalanche de informações na mídia, entre pesquisadores, então muitas das coisas que eu organizei aqui talvez vocês já saibam, e tem algumas informações mais recentes ainda sobre o que está acontecendo no Brasil agora, que talvez até eu mesmo não tenha, segundo os últimos dados que eu avaliei. Eu preciso dividir a tela, se a Lorena puder me dar uma assistência aqui, porque eu não estou achando uma opção para poder dividir a tela com vocês, eu preciso mostrar alguns gráficos. Sim, a direita, você vai, onde, a direita aparece apresentar agora. Apresentar, ok. Deixa eu ligar isso daqui. A window. Deixa eu ligar, ok. Ok. Se tiver alguma interrupção, vocês me falam, porque agora eu estou só olhando os slides, como acho que vocês também estejam olhando agora. Foi, então, de novo, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que está participando online. A ideia é mostrar alguns dados, sobre a leitura dos dados sobre o coronavírus no Brasil, discutir alguns limites desses dados e algumas possíveis soluções para essas limitações que a gente tem, não só no Brasil, mas é uma limitação que acontece em outros países também, mas que, o quanto antes a gente conseguir resolver ou disponibilizar esse tipo de informação, melhor. E avaliar a necessidade das medidas de isolamento também e contenção do contágio, que, embora isso tenha sido amplamente adotado em vários países do mundo, parece que existe alguma resistência em alguns setores do Brasil. Então, eu vou apresentar alguns dados e aí, quem está assistindo, vai ter a chance de poder avaliar por si mesmo, se isso é algum exagero ou não. Então, vamos começar com os dados no Brasil. Isso daqui é um mapa do país com os pontos, esses pontos vermelhos aqui, são os casos, são as cidades, e o tamanho dos pontos vermelhos é o número de casos nas cidades. E tem um número aqui em vermelho, em cada estado, que representa o número total de casos no estado. Então, por exemplo, em São Paulo tem mais de 1.400 casos, aqui em janeiro, mais de 600 casos agora. A última atualização desses dados aqui é no dia 27 de março, que eu peguei. Então, é claro, a gente também já sabe disso agora, que está espalhado pelo país inteiro, todos os estados, não todas as cidades, evidentemente, mas todos os estados têm casos, em pequenos focos, em alguns casos, como em São Paulo agora, já está espalhado de forma mais acentuada. Esse segundo gráfico aqui mostra não só o número de casos, mas também o número de mortes que foram registrados até o momento, de novo, coletados até o dia 20, dia 30 de março. Em São Paulo, desses 1.450, 98 desses casos acabaram, foram casos fatais. Então, são em torno de 6% de casos fatais. Essa taxa de letalidade aqui, eu vou conversar um pouquinho sobre ela logo à frente, que se a gente considerar só esses dados, são casos de 6%. 2% no Rio de Janeiro, 1% no Ceará. Isso muda de estado para estado, 6%, quase 7% em Pernambuco. Piauí também está um número alto de 6%. Então, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre como ler essa informação aqui, como filtrar um pouco essa taxa de letalidade, que parece variar de estado para estado, que muda de país para país, e que varia, conforme a gente vê relatórios da imprensa, como entender e ler esses dados de letalidade. A gente vai conversar em algum, em breve, sobre isso. Jaja, aqui eu queria mostrar para vocês uma estimativa que eu ainda também não vi na imprensa brasileira, mas que eu coletei em New York, sobre a taxa por faixa etária de casos que necessitam de hospitalização. Então, esse gráfico aqui em cima, azul, são os casos por faixa etária que precisavam, que precisaram de atendimento hospitalar, ou internação, ou usar ventiladores, precisaram de alguma forma de assistência. Então, aqui esses casos, por exemplo, entre 18 e 44 anos, 7% dos casos confirmados precisaram de alguma assistência hospitalar. Entre 45 e 64, 15%. Entre 65 e 74, 24%. E os acima de 75 anos, 37, quase 40% dos casos precisaram de algum atendimento hospitalar de internação, ou acompanhamento hospitalar. E, em média, considerando todas as faixas etárias que eu estou considerando aqui, está na casa dos 18%, 20% de casos que precisam de internação. Então, além da taxa de letalidade, uma grande preocupação é a taxa de internação, a taxa de necessidade de acompanhamento hospitalar dos casos, que é também uma coisa agora que a imprensa tem divulgado bastante no Brasil e falado insistentemente sobre isso. Com esses dados, usando os dados de Nova York, com essas porcentagens, que também tem alguns problemas nesses dados, eles não são perfeitos, porque tem casos não reportados, a gente vai discutir sobre isso também. Mas, considerando essa taxa de casos confirmados que necessitam de hospitalização, a gente pode fazer uma projeção simples para São Paulo, que é esse segundo gráfico aqui embaixo, em vermelho e cinza, que vocês estão vendo na parte de baixo. Então, esse gráfico vermelho aqui representa os casos, em cada faixa etária, o caso vermelho, se 100% da população em São Paulo, capital, só na capital de São Paulo, precisasse de atendimento hospitalar. A gente está falando de uma população, na faixa etária de 18 e 44 anos, de mais de 300 mil casos, que talvez precisassem de algum tipo de assistência hospitalar, baseado nessas estatísticas, baseado nessas porcentagens. Os casos de 45 a 64 anos, está a mais de 400 mil casos. E aí, o detalhe desse caso, que eu quero que vocês prestem atenção, é que, embora a doença, o vírus, ou o desenvolvimento do vírus seja mais grave nas idades acima de 65, acima de 75 anos, em termos de proporção de casos, dada a distribuição demográfica de São Paulo, a grande quantidade de casos que ia, talvez, sobrecarregar o setor hospitalar, seria de 45 a 74 e 18 a 44 anos. Muito mais do que os casos mais graves, que têm maior chance de letalidade, como a gente sabe. Mas a ideia, então isso aqui, a primeira leitura aqui, é que a ideia de que está concentrado nessas faixas superiores, de idades maiores, dos mais idosos, é uma leitura um pouco equivocada desses dados. Se a gente olhar só a considerar a população total do estado e a taxa média de internação, a gente está falando de mais de um milhão de casos necessitando de hospitalização, se 100% da população estiver exposta. E se a gente considerar um cenário otimista, onde só 30% da população acaba se contaminando com o vírus, a gente ainda assim tem um número médio de mais de 400 mil casos necessitando de internação. Isso aqui seria uma estatística agregada, certo? Um determinado, desconsiderando nenhum tipo de quando isso ocorre. Mas a pergunta central aqui é quando essas internações vão ser necessárias. E é isso que o governo tem falado tanto. A gente tem um total de número de leitos de UTI aqui, esses dados aqui são de janeiro de 2020, de janeiro desse ano, eu estou deixando a referência aqui embaixo de onde eu tirei essa informação. Então, o número de leitos, agora o número de leitos é maior, já está aumentando pela ação do governo do estado, pela ação dos governadores, está aumentando, mas quando eu peguei esse dado, era de aproximadamente 3.500 casos de leitos de UTI. Só UTI e número de respiradores na faixa de 3.500. Muito, muito abaixo do que seria o total. Mas o importante, de novo, é quando esses casos vão necessitar, seja da internação, seja dos respiradores. Então, essa é a grande motivação que leva a imprensa e os especialistas e os epidemiologistas a recomendar a contenção do vírus. Então, é a velocidade com que o vírus se espalha. Antes de eu falar disso, deixa eu falar primeiro dos casos da China e de alguns outros países, para a gente entender do que a gente está falando aqui. A gente sabe que na China, tudo começou no mercado de frutos do mar, em Wuhan, e tinha uma estação de circulação muito próxima desse mercado, e que milhares de pessoas circulam nessa estação diariamente, em 2009. Esses dados que eu estou mostrando, esses gráficos, foram feitos pelo New York Times, e o link está no slide aqui, a gente vai para vocês, podem depois acompanhar e conferir esses dados. Em 1º de janeiro desse ano, mais de 175 mil pessoas saíram de Wuhan nessa data, certo? E esses dados que você vê aqui no mapa agora, são pontos de celular, são informações sobre movimentação de pessoas baseado em informação de números de celular. Então, tem a circulação, esse ponto aqui, espero que vocês consigam ver, esse é o centro onde começou, em Wuhan, a província de Hubei, na China, e aqui vocês veem os casos de circulação de pessoas. Aqui é Xangai. Nesse segundo gráfico aqui, a gente tem uma informação sobre os casos de contaminados, que foram possíveis de identificar, de pessoas saindo de Wuhan, uma proporção dos casos que se movimentaram dentro da cidade de Wuhan para outras províncias e cidades da China. No dia 1º ao dia 20 de janeiro, mais de 7 milhões de pessoas, segundo esses dados aqui, saíram dessa cidade, nessa região. Em alguns desses casos, uma proporção, até agora a gente sabe, suficiente, saiu também dessa cidade, carregando o vírus. E aí, depois de 20 dias, apenas 20 dias, entre 21 e 23 de janeiro, o governo começou a restringir a circulação entre cidades e interurbana e intraurbana. Então, eles estavam restringindo a situação, a circulação de pessoas entre as cidades, mas também dentro da própria cidade, mas aí já tinha uma quantidade enorme de casos para controlar essa cidade, em apenas 20 dias, dia 21 a 23 de janeiro. Só vamos lembrar dessa data depois. Esse gráfico aqui, ele mostra a quantidade acumulada de casos. Então, no dia 23, dia 22 de janeiro, foi quando o governo da China decidiu trancar e fazer as medidas de restrição de circulação de pessoas para conter o vírus. No período inicial, o vírus, como a gente sabe, ele cresce de forma exponencial. Aqui tem uma curva de projeção de crescimento exponencial do vírus. As medidas foram tomadas entre o dia 22 e 23, o vírus continuou crescendo, lá para o dia 1º de janeiro, uma semana depois, a gente começa a ver que essa curva começa a diminuir, ela não segue mais um crescimento exponencial, mas segue um crescimento que a gente chama essa curva aqui de crescimento logístico. Ela segue exponencial no começo, ela tem um ponto de inflexão onde os números de casos passam, os números de casos diários, não totais, mas diários, diminuem, e aí a curva começa a diminuir até chegar num pico. Esse ponto de inflexão aqui, ele é atingido dependendo de quando as medidas de restrição são tomadas. quanto antes as medidas forem tomadas, antes esse ponto de inflexão acontece. Então, eu estou chamando esse intervalo de sete dias, de dez a vinte dias, talvez, onde o crescimento ainda é exponencial de um período de contágio sintoma. Esse termo é, eu estou usando só para essa apresentação, não tem nada de mais técnico sobre isso daí, é só para orientar a apresentação. Então, a gente tem uma janela de dez dias a vinte dias, essa janela de contágio sintoma. Deixa eu dar um zoom aqui, só para deixar claro, essa parte preta, os gráficos com os pontos, são os casos observados. Esses pontos vermelhos que vocês veem aqui na curva, são os casos de mortalidade. Os números estão aqui nesse eixo do lado direito. Então, os vermelhos são mortalidade, os pretos são os casos observados, de casos confirmados, e essa linha é a projeção de crescimento exponencial. Vamos dar um zoom aqui nessa janela de contágio sintoma. Então, no dia 22 e 23, o governo decide tomar as medidas de restrição e, segundo as estatísticas, estava na casa dos 400, 500 casos confirmados, que era quando eu vi a situação no Brasil na faixa de 600 casos confirmados há dez dias atrás, mais ou menos. Bom, lá no dia 23 de janeiro, quando o governo decide tomar essas medidas de restrição, a gente tem um crescimento exponencial ainda. aproximadamente exponencial por pelo menos uns sete dias, de sete a dez dias. Por quê? A pessoa tem o vírus aqui, acaba se contagiando nesse dia, tem um período de incubação no vírus, depois de dez dias vai aparecer o sintoma. Mesmo que o lockdown aconteça aqui, que as pessoas sejam incentivadas a permanecer nas suas casas, diminuir a circulação de pessoas, existe um período aí de crescimento exponencial do vírus, não porque verdadeiramente o contágio está crescendo de forma exponencial, mas os casos já estão lá. O que aconteceu é que a gente não observou ainda, a gente vai observar só daqui a dez dias. Então, esse crescimento continua pelo menos uns dez dias e a diferença entre o dia 22 e o dia 5 de janeiro era de mais de 22 mil casos e 600 mortes. Então, a forma de entender isso é justamente saber que entre a medida de contenção e você realmente vê na estatística que os gráficos estão diminuindo, você tem um prazo de dez dias, talvez de uma semana, dez dias para perceber que a curva começa a mudar de um crescimento exponencial para um crescimento logístico. E esse é o crescimento na verdade que começou a acontecer depois que as medidas começaram a surtir efeito de fechamento e tudo mais. vamos olhar o caso nos outros países agora. Na Itália, na Itália a gente sabe também da situação na Itália, está sendo muito divulgado pela MIT no Brasil, tem uma projeção de um dia aqui, a Itália conseguiu diminuir depois de quase 55 dias desde o primeiro caso lá na China, está falando de dois meses depois, e tinha um período de crescimento exponencial também, como todos os países e a taxa de crescimento exponencial varia entre 21 a 30%, mais ou menos. E aqui a gente vê a mesma coisa, mas próximo ao dia 18 de março a gente vê que ela começa a mudar também o formato da curva e sair do crescimento exponencial para um crescimento menos acentuado dos casos na Itália. Aqui nos Estados Unidos, esse gráfico aqui eu fiz no dia 18 de março, no dia 18 de março, de novo, essa aqui é uma projeção simples, os modelos epidemiológicos que fazem projeção de número de casos estão próximos disso porque eles resultam no final das contas num crescimento exponencial do vírus que na verdade é descrito por essa curva aqui. Então no dia 18, foi observado aqui nos Estados Unidos, 7.783 casos. 11 dias depois, quando eu fiz esse gráfico aqui, que é quando eu estava me comunicando com algumas pessoas no Brasil e vendo que não estava ainda sendo mobilizado a população e tudo mais, no dia 18 tinha 7.700. Se a gente seguir esse crescimento exponencial, no dia 29 de março, dois dias atrás, seria na casa de 140 mil, 145 mil. O número de casos observados no dia 30 foi de 159. Não tenho a menor dúvida que esse tipo de, embora uma forma simples de modelar o processo de propagação do vírus com o crescimento exponencial, ele é bastante, ele consegue prever de uma forma bastante próxima aos resultados os casos, o número de casos esperados que a gente pode ver nos próximos dias. Existe uma série de problemas com esse tipo de modelagem porque uma grande quantidade de informações a gente não tem e isso os epidemiologistas que fazem com os modelos mais sofisticados para tentar identificar como esse vírus, essa taxa de propagação acontece, mas os resultados são muito próximos e suficientes para a gente tomar ou pelo menos se alertar do que está acontecendo. Aqui, eu fiz essa projeção também no dia 27, no dia 27, quando eu peguei os dados, tinham 1.044 casos observados no total, são dados de São Paulo, capital aqui. e do dia 27 até o dia 26 de abril, a gente tem uma projeção aqui de 30 dias, então como que a gente pode esperar nos próximos 30 dias? Então, se continuar o crescimento exponencial da curva, a gente vai ver esse número de casos crescendo aqui, mas, dado que o Brasil, o país, já está tomando medidas de contenção, de restrição de circulação para diminuir a taxa de propagação do vírus, a gente, é possível, eu acho que isso daqui já é um número que está subestivado, talvez a gente tenha um número maior de casos do que esse, mas dentro de um crescimento logístico, a gente pode esperar mais de 150 mil casos em torno do dia 26 de abril. Caso, caso, essa curva seja o que a gente perceba agora. É claro que isso também depende da quantidade de testes que estão sendo oferecidos, da quantidade de como as pessoas estão respeitando ou não essa circulação, mas o fato é que essas medidas de restrição mudam de forma substancial a quantidade de casos que a gente pode esperar e observar nos próximos dias. Embora exista, como eu falei no começo, essa janela de contágio onde do dia 27 ou pelo menos 10 dias ainda você tem um crescimento exponencial. E o problema fundamental aqui entre essa curva exponencial e a curva de crescimento logística, que essa daqui num caso, num crescimento de caso haja intervenção, essa vai ser a curva que a gente vai observar e essa curva caso não haja intervenção. E aí a complicação disso, evidentemente, são os casos de hospitalização, certo? Como eu mostrei no começo, é um número muito grande entre pessoas mais jovens até superior ao número de pessoas mais velhas por causa da distribuição demográfica de São Paulo, capital. Então, o efeito disso, que tanto se fala de achatar a curva, é na verdade essa curva aqui que eles falam quando se refere ao achatamento da curva. Caso continue o crescimento exponencial dos casos, a gente vê essa curva de número de casos necessitando de hospitalização. Então, lá, em torno de 13 de abril, em São Paulo, capital, você já vai, a gente já teria um número de casos superior ao número de ventiladores e leitos que eu mencionei no começo, de 3.500. Então, a gente supera 3.500 casos necessitando de hospitalização muito cedo e esses casos explodem também muito cedo. Então, achatar a curva é achatar, na verdade, essa curva. Então, com as medidas de restrição, que é essa curva vermelha, que vocês veem essa região vermelha aqui, são os casos que necessitam de hospitalização caso as medidas de intervenção, restrição de circulação sejam tomadas. E qual que é um problema central aqui também? é que uma pessoa que se contagia hoje, ela vai talvez precisar de hospitalização daqui a 10 dias. Uma pessoa que se contamine amanhã vai precisar de hospitalização também dali em torno a 10 dias. Mas dali a 11 dias, os leitos já vão estar ocupados para quem se contagiou um dia antes. Então, no caso de crescimento exponencial, a gente não tem que ser praticamente impossível, porque aqui nos Estados Unidos você tem uma batalha muito grande para as pessoas ficarem em casa, aqui na cidade onde eu moro, em Chicago, a gente estava com restrição de movimento até o dia 7 de abril. Acabou de sair uma ordem que isso vai ser estendido até o dia 30 de abril com movimentação restrita, que é justamente para tentar ficar nessa região vermelha, onde o número de casos que necessitam de hospitalização está próximo da oferta de leitos hospitalares. Também estão fazendo hospitais de campanha aqui, como estão fazendo no Brasil. Essas medidas são fundamentais. tudo isso considerado e agora que a mídia tem apresentado várias informações a respeito desses dados que eu trouxe para vocês aqui, provavelmente agora vocês estão vendo em vários jornais, em vários meios de comunicação, em vários especialistas divulgando esse tipo de informação. Tem algumas coisas que eu gostaria de mencionar sobre as limitações que esses dados que a gente vê nas estatísticas dificultam um pouco o planejamento de direcionamento de recursos. Primeiro, os casos reais são provavelmente muito maiores do que os casos reportados. Um dos motivos é aquela janela, a pessoa se contamina hoje, ela vai no hospital daqui a 10 dias, então até ela não saber que tinha ou que ela continuou com uma vida normal nesses períodos iniciais e aí até as estatísticas existirem materialmente o número de casos confirmados, a gente tem uma janela de 7 dias e no crescimento exponencial uma janela de 7 dias a gente está falando de uma diferença de mais de milhares de casos. Então a primeira limitação é essa, a segunda é da oferta de testes, de novo, tenho acompanhado mais ou menos tanto quanto eu posso as notícias do Brasil e vejo que a oferta de testes e a velocidade com que eles são feitos também tem crescido e no momento em que se faz o teste se você espera 3 dias para o resultado você imagina o quanto isso representa o número de casos confirmados ou não também. De novo, tudo depende da medida de restrição de circulação da população e as medidas do governo evidentemente. Muitas pessoas infectadas não procuram sintomas, não apresentam sintomas e não procuram os hospitais e isso também dificulta a avaliação e coordenação de políticas públicas para poder direcionar recursos e isso aumenta muito a incerteza do número de casos que precisam de hospitalização, a taxa de hospitalização e a taxa de letalidade e aonde esses recursos têm que ser direcionados. Só deixa eu mencionar esses três pontos antes de passar para a Lorena. Então, primeiro, para deixar mais claro, de forma bem clara o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem quatro tipos de casos, quatro tipos de pessoas, pessoas que não estão infectadas, pessoas que estão infectadas, mas que não foram identificadas ainda, que não sabem que estão com o vírus ou que não foram para um hospital porque não tiveram sintomas, tem os casos que estão infectados e que foram identificados como um sintoma e tem os casos de letalidade. Quando a gente vai calcular a taxa de letalidade, a gente divide o número de mortes pelo número de casos confirmados, mas a letalidade real, na verdade, é o número de mortes dividido pelos casos observados mais os casos que não foram identificados. E se, como ocorre aqui nos Estados Unidos, a gente tem, em média, 18%, e de novo, isso tem que ser considerado por faixa etária, por distribuição etária da população. Mas se em torno de, vamos chutar alto, 60% da população não apresenta o sintoma e a gente tem 60% de casos não confirmados, a taxa, a boa notícia é que a letalidade real seria muito mais baixa. Bom, essa é a parte boa da notícia do limite dos dados, mas tem um outro fator que é um fator de uma certa forma contrabalanceando essa boa notícia, que é o multiplicador de atraso. Vamos imaginar que no dia 30, depois do dia 1º do primeiro caso, no dia 30, depois do primeiro caso, tem 10 casos de letalidade. E a gente observa nesse dia mil casos confirmados. Então, de uma forma ingênua, alguém poderia calcular que 10 sobre mil é a taxa de letalidade, porque nesse dia 30 esse é o valor que foi observado. Então, você divide por isso, dá 1% de letalidade. Mas, na verdade, esses 10 casos de letalidade aqui provavelmente foram infectados há 10 dias atrás, talvez 15. E o número de casos há 10 dias atrás, talvez 15 dias atrás, já não era mínimo. Era menor do que isso. Talvez fosse 500 casos. Nesse exemplo aqui, esses números são meramente ilustrativos, vamos imaginar que no dia 30 tem 10 mortes. Essas 10 mortes foram contaminadas a algum momento no passado. Isso daqui é uma foto do passado, esses 10 casos de morte aqui do ponto de vista do momento da contaminação. então, dentre os casos contaminados, se 10 morreram, talvez a taxa de letalidade seja um pouco maior, porque os casos que foram contaminados, digamos, no dia 15, se for o caso 500 casos, 10 desses 500 acabaram sendo fatais. Isso levaria a uma conclusão de que a taxa de letalidade real está na casa de pelo menos o dobro, de 2%. Isso aqui é uma dificuldade que a gente, que qualquer um que estiver modelando esses dados vai enfrentar, por causa do período de incubação, por causa desse intervalo de quando é que a pessoa foi infectada, quando é que apareceu o sintoma, quando é que ela foi identificada, quando é que a doença começou a se agravar. Então, esse é um outro elemento que dificulta um pouco a avaliação dos dados. E aqui eu queria comentar um terceiro, que é o direcionamento de recursos, e eu vou usar essa história aqui, que é bem conhecida na estatística, do AUD. Vocês veem aqui duas fotos de aviões, e esses pontos vermelhos representam tiros. Durante a Segunda Guerra, os ingleses, os americanos, mandavam aviões para bombardear territórios alemães, e os alemães atiravam contra os aviões, e quando os aviões retornavam, eles avaliavam os danos no avião, e aí os engenheiros do exército queriam arrumar uma forma de aumentar a eficiência dos aviões e proteger essas áreas que aparentemente eram as mais vulneráveis. Então, você investe em fortificar essas áreas atingidas pelos tiros. O problema aqui, e aí, onde eu mencionei o AUD no começo, que era matemático austríaco, veio com a ideia de que, na verdade, onde tem que ser reforçado é justamente onde não se vê os tiros. Porque, nesses casos, onde não tem marca de tiro, é provavelmente onde foi letal o tiro da artilharia alemã. Porque, se os únicos aviões que voltam são esses que têm essas marcas de bala, provavelmente os que receberam tiros fatais foram onde não tem marca nenhuma. Porque se receber um tiro ali, o avião cai. Então, onde tem que ser reforçado é justamente onde não tem marca. Eu estou levantando esse ponto aqui para fazer uma analogia sobre o direcionamento de recursos. No Brasil, como também em vários lugares do mundo, aqui nos Estados Unidos, as cidades, as localidades, não têm a mesma capacidade de teste e não têm a mesma densidade demográfica, essas diferenças são grandes. E para receber, para a gente ter o governo, para que as pessoas consigam fazer um, desenvolver um planejamento mais informado sobre isso, tem que ser considerada essa diferença na capacidade de teste. Se os recursos são escoados de forma muito intensa para os lugares onde os casos estão sendo identificados, o que vai acontecer é que vai faltar recursos para as localidades que não estão com capacidade de testar ou que não conseguiram identificar os casos ainda, talvez por um lag temporal desses 10 dias onde a doença começa a se manifestar. Então, esse tipo de fenômeno que acontece nos dados, isso é uma grande incerteza nas estatísticas pelos dois motivos anteriores que eu falei, a capacidade de teste é uma outra limitação. Essas recomendações também já estão sendo divulgadas pela mídia, que é que para melhorar o teste de planejamento entender para onde as coisas vão se direcionar nos próximos dias e meses, semanas e aumentar o número de testes realizados e a rapidez dos resultados dos testes porque cada dia conta e conta muito dado crescimento exponencial, principalmente se não tiver medidas resistivas de circulação. A produção de relatórios hospitalares confiáveis nos hospitais reportarem os casos de morte, identificarem os casos que são relacionados a esse vírus ou não. Os dados de mobilidade no território nacional para antecipar fluxo de recursos. isso é importante e tem a ver com o último slide. Eu vi que o governador de Pernambuco teve uma iniciativa de avaliar movimentação, fluxo de pessoas usando celular. Isso tem a ver com gráfico e por isso que eu separei o gráfico da China no começo também com aquele fluxo de pessoas. Quando a gente tem uma capacidade de teste reduzida ou atrasada, porque talvez tenha uma quantidade muito grande e os hospitais, os laboratórios não deem conta, seria muito importante ter uma ideia sobre o fluxo populacional e em alguns casos começam a ser identificados. E esse tipo de informação está disponível nas empresas de telefonia celular. É possível usar esse tipo de dado para antecipar, por exemplo, aonde é possível que a gente se desenvolva um surto, mesmo antecipando alguns dias ou talvez até semanas a necessidade de recursos em algumas localidades que ainda não tem casos confirmados da doença. então o fluxo de pessoas usando dispositivos celulares pode ser muito útil para programar políticas públicas para antecipar necessidades de recursos. E finalmente dados sobre capacidade hospitalar também é uma coisa que pode ser muito importante para pesquisadores, para epidemiólogos que estão trabalhando com isso. Eu deixei aqui algumas fontes de onde eu tirei toda a informação que eu estou apresentando para vocês, tem alguns dados, tem alguns estudos, umas notas técnicas muito informativas, importantes do Instituto de Estudos de Política de Saúde. Esse alerta que vocês ouviram, eu acabei de receber um alerta de emergência do governador do estado aqui dizendo que, enfim, sobre coronavírus. Esse aqui, o governo do estado tem esse alerta que distribui para a população em geral, eu vou ler depois sobre o que é isso, mas é um alerta sobre a nova diretiva do estado sobre como a gente tem que se comportar aqui no país. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Deixa eu voltar para a tela aqui. Essas eram as estatísticas que eu tinha para falar. Eu acho que é muito importante agora a gente usar sistemas de modelagem computacional para prever os cenários possíveis de desenvolvimento do vírus, desenvolver sistemas computacionais online, onde você alimenta o sistema com dados e ele imediatamente dar uma perspectiva dos gastos, das necessidades de hospitais, de direitos hospitalares. Esse tipo de sistema computacional online para informar desse gestor público, eu acho que seria de extrema importância para o Brasil e esses dados, como eu disse, sobre o movimento da função de população. Vou passar a palavra para a Lorena agora para até me convidar mais o tempo que eu tinha. Ok. Obrigada. Obrigada, Diogo. Eu espero que todo mundo consiga agora ver meus slides. Eu trocarei para Diogo, se você puder me avisar também. Se vocês estão vendo. se você puder me avisar Diogo? Está tudo bem? Pode continuar que dá para ver, Lorena. A gente está só não está... Pode... Ok. Está... Então, eu queria agradecer também muito a todos para participar e também um pouco que... Compartilhar um pouco da experiência eu como docente no departamento com os alunos. Eu sei que os professores estão dando aulas online, tem sido uma grande migração e no nosso grupo os alunos tanto de graduação que estão fazendo a iniciação científica como os mestrandos e doutorandos. Como nós trabalhamos muito com a parte de análise quantitativa, a gente se animou muito de querer colaborar, contribuir para entender a pandemia. Então, eu coloquei ali embaixo essa apresentação de todos os... é dos alunos além de minha porque realmente todos se esforçaram muito, se dedicaram muito e em particular eu queria destacar e agradecer a aluna Isabel que está aí sinalizada que é uma aluna da graduação que já se formou mas que tem estado trabalhando voluntariamente com a iniciação científica e que foi a que diz vamos fazer isto. Então, muito do que ela nos inspirou para fazer vem da instigação da Isabel e agradeço ela ter nos motivado. Então, o que nós vamos a querer um pouco discutir eu queria um pouco problematizar um pouco refletir um pouco criticamente pensando do ponto de vista de ciência política e das políticas públicas a gente pensar um pouco mais sobre os dados que podemos utilizar e como nós podemos começar a pensar sobre o que estamos procurando entender com a pandemia. E aí obviamente uma parte que eu sinto muita falta é uma lacuna sobre o monitoramento estamos começando a discutir muito mais o que eu quis nessa apresentação chamar a atenção é quais são algumas das tendências que a gente está observando na parte de políticas públicas respondendo ao longo dos países na América Latina depois focar um pouquinho mais nas políticas que o Brasil tem adotado e depois dos estados brasileiros. Então, vamos discutir isso. Então, uma forma de olhar que acho que todos nós temos estado muito esforçados em procurar entender e como o Diogo acabou de explicar muito claramente temos estado muito preocupados sobre entender o que nós estamos vendo na informação que está sendo reportada sobre a pandemia. Então, eu só queria o Diogo já tocou nisto mas eu queria só um pouco chamar a atenção que realmente para ter um quadro claro e para monitorar e entender o que está acontecendo a gente precisaria pelo menos estas seis estatísticas e realmente é muito difícil como eu vou mostrar na apresentação a gente ter esta qualidade de informação neste momento para os países da América Latina. Temos estado procurando em vários lugares e a gente vê que realmente tem pouca informação especificamente focada sobre estes aspectos. Então, o que eu estou chamando atenção, por exemplo, hoje em dia mesmo que temos o primeiro caso diagnosticado 24 de fevereiro não temos estatísticas da porcentagem da população recuperada no Brasil ou em vários países da América Latina. Então, é muito difícil ainda a gente está em um período com informação muito limitada. Mas, eu acho que também como começando a pensar e mapear sobre o que como nós podemos estudar a pandemia eu acho que é super importante levar em conta que mesmo com os dados que a gente tem esses dados e uma coisa que a gente tem discutido muito na disciplina que eu estou ministrando na graduação agora sobre estatística inferencial são todos os dados que a gente está observando e que eu vou trazer ao longo desta apresentação são amostras de conveniência. Então, a gente tem que lembrar disso porque as amostras de conveniência se a gente pensa estão muito longe de uma amostra aleatória. Então, a gente sabe que temos fazer inferências sobre a população quando estamos estudando uma amostra de conveniência representamos desafios adicionais que a gente sabe e tem uma preocupação ainda maior sobre os problemas de inferência com amostras para inferir o que está acontecendo para o país. Então, temos dados populacionais que podemos empregar, temos os dados de infraestrutura e também aqui eu vou trazer temos dados de comportamento e da percepção de risco. Então, temos dados sobre o que estão começando a relatar as pesquisas de opinião pública e como o Diogo estava mencionando também sobre como se as pessoas estão adirindo estão as medidas de procurar promover o distanciamento social, se elas estão de fato funcionando e sendo adotadas pelas pessoas. Também temos e temos estado na mídia vendo muito sobre a utilização de simulações com modelos matemáticos e probabilísticos e esses modelos procurando chamar atenção muitas vezes aos problemas de incerteza e mudando cenários que nos ajudam nos auxiliam a entender os riscos de não agir. Além de tudo isso temos um trabalho muito importante a ser feito sobre o comportamento do coronavírus e as pessoas que são atingidas ao longo do tempo e entender melhor a sazonalidade e a desfasagem que é uma outra área grande de pesquisa. Mas uma parte super importante para a ciência política e como o seminário é nosso é começar a pensar sobre os indicadores de políticas públicas e sobre como nós podemos quantificar e entender a resposta do governo e os dois governos da pandemia. Então, isto só para contextualizar o caso brasileiro estamos vendo que o que está acontecendo no caso do Brasil não é nós não somos o único país na região que está neste momento sendo atingidas pelo coronavírus e a gente está vendo que na escala logarítmica estamos vendo um aumento exponencial dos casos em América Latina. Se a gente vê uma das coisas que o Diogo estava conversando e salientando é quanto quanta certeza temos sobre o diagnóstico dos casos aqui a gente está vendo na América Latina isso está a informação mais atualizada que temos e a partir do 20 de março e o que a gente está vendo vocês veem que não é corrigindo por escala então a gente está vendo o país que mais testou sua população foi United Arab Emirates e depois seguido por a Coreia do Sul então os casos os países onde temos mais certeza sobre o comportamento do coronavírus e seu desenvolvimento na população são nesses casos onde a gente pode pensar uma maior parcela da população foi testada e vocês estão vendo ali que o Brasil mesmo sendo um país muito grande a taxa de testes efetivamente coletados é relativamente baixa pensando em comparação com esses outros países então isso só para dizer uma forma do governo de responder é testar há segundo um outro estudo super importante que nos inspirou muito é um estudo que saiu do Blacknick School of Government da Universidade de Oxford que a semana passada publicou um relatório avaliando o que eles chamam do Stringency Index que é a rigidez da resposta do governo à pandemia então esse relatório do Oxford University ele classificou os governos ao longo do mundo desde que se iniciou a pandemia o primeiro de janeiro de 2020 até a semana passada colocando uma escala quando para cada uma dessas medidas se a resposta tem sido de fechamento absoluto então a nota mais alto e quando o país não fez nada sobre essa determinada política então ele leva um score de zero então classificando escolas fechamento dos locais de trabalho eventos públicos transporte público campanhas de informação movimentação interna entre cidades ou províncias e a movimentação internacional das fronteiras essas são todas as medidas de fechamento e de procurar fechar diminuir a velocidade da transmissão do vírus além desses indicadores 1 a 7 que são medidas de fechamento esse estudo também está propondo que precisamos olhar os estímulos fiscais e a política monetária e especificamente na área de saúde o investimento emergencial em saúde pública e em vacinas então eu vou só primeiro mostrar a gente achou que este relatório tem aspectos muito interessantes uma das falhas é que ele não discute a questão da política de testagem e quão extensivamente o país está testando para fazer uma investigação mais proativa de onde estão acontecendo os focos de transmissão viral mas a gente vai discutir primeiro como o Brasil se compara ao resto dos países na América Latina utilizando este stringency index de acordo como foi relatado pela Universidade de Oxford então vocês estão vendo aqui a Argentina Bolívia quando vocês estão vendo que está aumentando essa linha preta escura é o índice que vai de 0 a 100 então 0 é quando o país não está fazendo adotando nenhuma política e à medida que o país começa a aumentar as políticas de responder à pandemia o país vai subindo como ele é classificado até chegar em 100 então vocês estão vendo que Argentina Bolívia são classificados como relativamente são países onde estamos observando uma resposta elevada reagindo à pandemia e o Brasil e o Chile a gente está vendo se vocês estão comparando com a Argentina e Bolívia vemos que a resposta nesse de acordo com o Government Response Stringency Index é menor então a gente está vendo mas uma coisa que também chama a atenção é quanta heterogeneidade temos ao longo dos países atingidos basicamente no mesmo momento mais ou menos no final de fevereiro diferentes países estão respondendo de uma forma muito diferenciada e isso é muito importante como uma contribuição que a ciência política e nós que estudamos as políticas públicas é muito importante porque nós podemos começar a mapear quais são as políticas que estão adotando os governos e isso pode ajudar a identificar quais estratégias estão fazendo uma diferença maior na contenção da transmissão viral e dos óbitos para diminuir a taxa de óbitos e a letalidade da pandemia então isso é do lado do governo eu como falei a gente também precisa estudar a população então aqui estamos olhando qual é a eficácia das medidas de distanciamento social um estudo que se chama COVID survey COVID-19 even survey que está ali mencionado e que nos links vai colocar está explicando as pessoas voluntariamente poderiam responder a uma pesquisa da opinião pública e se vocês estão vendo a linha vermelha é a média então está dizendo qual eficaz é as medidas de fechamento de escolas fechamento de lugares de trabalho qual eficaz isso são essas medidas para retardar a propagação do coronavírus e se vocês estão vendo as pessoas que se motivaram que é importante para dizer outra vez como estamos falando de amostras não é uma amostra representativa da população é uma amostra de pessoas que se sentiram motivadas para procurar online e participar de um survey mas a gente está vendo aqui um indicador muito interessante que está olhando se vocês veem por exemplo a gente estava comparando antes onde está o Brasil o Brasil está perto da média aqui perto da Itália e a Índia e Colômbia então mas relativos à média que está ponderada pelo peso da população desse país a gente está vendo que menos brasileiros que a média ponderada ao longo dos países está de acordo que distanciamento social pode ser uma medida que pode diminuir a transmissão viral da pandemia este slide está perguntando você pessoalmente você que está preenchendo o questionário você ficou em casa e vale a pena lembrar que esta pesquisa foi feita na semana de 20 a 27 de março então no período quando já São Paulo por exemplo tinha já suspendido as aulas onde já tínhamos muitas na USP já não estávamos dando aulas mais na Pepe Lashley presencialmente mas sim online e a gente está vendo que a adesão da população foi muito alta quase 80% das pessoas no Brasil que responderam a esta pesquisa estão respondendo então eu quero chamar atenção a estes dois gráficos porque eu acho que eles realmente salientam as pessoas estão ficando em casa mas as pessoas estão incertas sobre o que efeito vai fazer ficar em casa para diminuir a transmissão viral ok eu vou tentar não demorar muito mas só para dizer que outra essa mesma pesquisa também está relatando a qual é a reação da população sobre a resposta do governo e se quantos eleitores quantas pessoas respondendo acham a resposta insuficiente então só olhando os primeiros dois casos vocês veem que temos um contraste muito grande entre países na América Latina enquanto 81% dos brasileiros que participam estão insatisfeitos com a resposta do governo 17% na Argentina e vocês estão vendo que a gente está comparando isso com as taxas de aumento de casos nos países e na região ok então esse é o quadro do nível federal do que a gente está vendo na resposta de acordo com Oxford como eles classificam no Stringency Index e como a gente está vendo a confirmação de casos por dia no Brasil nacionalmente o que nós começamos a olhar nós quisimos olhar e dizer vamos sistematicamente rever o Stringency Index e vamos a pensar em como codificar então no grupo os alunos nos temos dividido estamos procurando olhar um pouco mais detalhadamente e eu vou mencionar aqui o tipo de políticas que a gente achou vocês estão vendo aqui que o Brasil cai então parece que a resposta do Brasil não é tão forte ou está diminuindo na verdade olhando o banco é uma parece mais uma falta de codificação de várias medidas e uma das medidas que é importante que não está que acho que exemplifica parte do problema e porque é tão importante para a gente começar a trabalhar nesse tipo de banco vocês estão vendo aqui a gente vai falar da resposta fiscal então como vocês lembram parte dos indicadores dos 11 indicadores uma é a resposta do investimento em saúde então no 16 de março o governo federal adota a portaria 395 que foca mais sobre a atenção de alta complexidade ambulatorial e hospitalar e no 23 de março se passa uma portaria 480 para fortalecer os serviços do SUS e essa portaria mais focaliza na assistência direta para os municípios então essas são evidências eu não vou entrar em todos os detalhes aqui mas o que a gente quis chamar atenção e comparar e eu só vou chamar atenção aqui se a gente está começando a quantificar a resposta do governo nacional a gente está dizendo aqui quanto é a dotação desse estado a porcentagem da portaria quanto está indo para cada estado aqui estamos vendo a porcentagem relativa ao orçamento nacional em 2020 o que foi aprovado para os gastos em saúde então vocês estão vendo que relativo ao orçamento só em saúde é menos do que 1% essa portaria isso só para procurar exemplificar que a magnitude da ameaça e alocação de recursos do governo federal como a gente está trabalhando isso e vamos procurar fazer isso e monitorar isso no grupo e compartilhar os nossos resultados essa é a mesma questão quando a gente está olhando os municípios e vocês veem que ainda essa porcentagem ela é muito inferior ao que a gente imagina quando estamos pensando na ameaça que nós estamos começando a observar ok o que nós fizemos no grupo a gente começou a olhar essas a evolução que o Diogo já tinha mostrado mas em logs para todos os estados brasileiros vocês estão vendo que temos a curva em logs está crescendo exponencialmente em todos os estados então nós estamos observando evidência muito preocupante ao longo de todos os estados e o que no grupo a gente resolveu querer fazer era inspirados nesse índice de rigidez a gente começar a olhar o que está acontecendo ao nível subnacional então o único país o único estado que a gente achou dados que nos permitem entender quanto é o número de testes que se estão realizando em um estado e quantidade de casos positivos o único estado que de tudo que a gente olhou e não achamos isso para outros estados se alguém sabe gostaríamos muito de ter esta informação mas vocês estão vendo aqui esses são os testes que foram realizados e a porcentagem de positivos isso é muito importante porque nos dá uma indicação de quão proativamente cada estado está conseguindo ser em a investigação ativa de lugares importantes de transmissão do vírus então a gente está vendo aqui no caso do Rio Grande do Norte que tem um pico aumentando faz 15 dias atrás que começam a aumentar os casos positivos após essa data em um estado muito afastado de onde está concentrada a pandemia em São Paulo aqui a gente o que nós fizemos no grupo foi a gente também fiz uma procurar ao mesmo da mesma forma que a gente está procurando quantificar a resposta em termos de testagem que é um dos indicadores que estamos procurando monitorar aqui estamos monitorando fechamento de escolas então procurando os decretos estaduais a gente procurou estamos fazendo construindo um indicador quão extensivo foi a suspensão de aulas em cada estado olhando e o que chama a atenção se vocês veem o caso de São Paulo por exemplo está aqui embaixo que vocês veem que a curva exponencial começou mais anterior e o fechamento das escolas vocês estão vendo que foi recentemente então o que a gente está pretendendo monitorar com esse tipo de indicadores é olhar quantas mudanças ao longo dos dias estamos verificando em diferentes estados sobre determinadas políticas então esse é na área da educação e no próximo é comércio então da mesma forma a gente está sistematizando e construindo um índice para procurar quantificar quão extensivo tem sido o fechamento de comércio e serviços comparado com os casos e aqui é a agregação desse indicador então a nossa expectativa é igual que o Oxford University construiu uma medida uma medida de 200 países para comparar a rigidez à pandemia a gente no grupo está procurando produzir um índice para quantificar o rigor e a rigidez das respostas nos estados e claramente que também nosso interesse é que isso seja compartilhado e replicado com os municípios bom espero que não foi muito que não que não não teve muito tempo aqui estão os links que a gente usou e onde também são dicas para quem quiser acessar eu acho que agora vamos abrir porque acho que queremos ouvir perguntas e ter as pessoas nos discutir e ouvir das pessoas Diogo vamos abrir para perguntas comentários talvez o que seja mais fácil não sei se vocês gostariam de vocês colocar as perguntas ou falar porque podemos também não tem problema nenhuma a pessoa fazer um comentário no final de contas é a primeira vez que a gente se está juntando como departamento para conversar sobre a pandemia então gostaríamos de abrir para todos e quem quiser falar Glauco está dizendo que ele queria fazer uma pergunta Glauco não sei se você quer falar pode ser pode ser falando vocês me ouvem bem aí sim não é sobre esses índices que você estava passando Lorena eu queria antes mais nada agradecer tanto a você quanto ao Diogo acho ótimo a iniciativa a maneira como se apresentaram os dados mas é uma dúvida um tanto pontual Lorena sobre esses dados de Oxford que você estava mostrando sobre os índices de rigidez porque tem alguns epidemiologistas que têm falado que o que pode ser feito hoje é um tanto restrição restrição de circulação das pessoas teste para saber quem está contaminado e isso é o que dá para fazer porque alguns países foram assim a gente é um tanto pego de surpresa com esse tipo de pandemia porque tirando talvez a Singapura a Coreia do Sul que já estavam que já sofreram da SARS já sofreram com a MERS os países não tinham muita preparação para esse tipo de situação então estão todos mais ou menos assim os dados são ruins em todos os lugares então eu queria entender um pouquinho o que é esse índice de rigidez o que é que se esperava que os países fizessem que eles não estão fazendo porque se do ponto de vista epidemiológico o que dá para fazer é restringir a população e testar o que mais é que eles podiam fazer para que a gente tivesse um sei lá o governo brasileiro está atrás está atrás em que o que devia estar sendo feito que não está fazendo o que que era esperado para além dessas medidas que eu estou falando que epidemiologistas dizem que e aí eu estou muito inspirado no Átila eu sempre esqueço o nome dele Átila Iamarino que falou ontem no Roda Viva isso dizendo era isso que se esperava é isso que se espera dos governos hoje não tem muito mais o que se fez então o que que é que está nesse índice e a Marino o que que é que se esperava que fosse feito o que que é que podia ser feito a mais nesse índice de rigidez aí que a gente está vendo o governo brasileiro não fazer mas para além de ficar anedótico da gente saber que o governo federal não está fazendo nada além de jogar ou pelo menos a presidência o que que é que o que que se esperava sabe enfim é isso só isso e de novo parabéns achei bastante informativo muito esclarecedor eu não sei se você quer responder primeiro eu não vou ter a gente e como eu não vou silenciar o microfone ok Diogo você quer responder talvez primeiro eu acho que a pergunta dele é mais direcionada pelo índice que você está que você apresentou eu concordo com o comentário que ele fez no sentido que os governos estavam foram pegos de surpresa mais ou menos assim em termos de estrutura pré-pronta sim lá nos países da Ásia sim mas eu fico me questionando como eu falei há 10 dias atrás quando eu estava vendo o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos e ainda no Brasil ainda estava começando a movimentação sabe então apesar disso eu acho que a Lorena está fazendo assim importante no sentido de agora as pessoas sabem o que está acontecendo agora está sendo amplamente divulgado em todos no Brasil aqui nos Estados Unidos e é menos sobre o que se espera que o governo tivesse feito antes de começar a agir mas com que velocidade de estar agindo e investindo em soluções daqui para frente não sei se a Lorena pode falar mais sobre isso sim então eu acho que o que eu estou procurando e justamente o que a gente está acho que até tirou um dos meus slides mas o que a gente tinha procurado mostrar e eu acho muito relevante do que estão colocando os investigadores que lançaram esse relatório é que para realmente a mídia ter focado muito na pandemia quantos casos temos quantos óbitos temos eu acho que o olhar que está chamando a atenção nesse relatório é que a gente precisa pensar no portafólio integral de políticas que precisam ser integradas e pensadas para uma resposta à pandemia é uma pandemia então a gente precisa pensar medidas de fechamento medidas de estímulo fiscal medidas de investimento em saúde você não não consegue implantar uma quarentena das pessoas ficarem em casa se você não pensa na parte da sustentação das pessoas que ficam em casa e deixam de perder renda por exemplo então o indicador o objetivo de construir esse tipo de indicador acho que está procurando dizer primeiro precisamos pensar muito cuidadosamente quais são os indicadores que a gente precisa monitorar e após como está todo mundo citando este país deu certo Singapura deu certo a gente precisa saber o que foi exatamente e comparar nesse país todas as políticas que foram feitas porque está saindo muito na mídia este país deu certo mas se você vai e investiga mais sistematicamente você vê que além dessa solução específica que está sendo citada nesse artigo houve uma completa de outras políticas que foram implementadas de uma forma integrada ou que tem uma certa coerência na estratégia que a gente precisa avaliar isso num conjunto então a gente não consegue dizer só uma política dá certo testar amplamente a população vai resolver a pandemia a gente precisa monitorar todo mundo no celular isso vai resolver o que esse indicador está mostrando é o problema é muito complexo e envolve todas as áreas envolve a área de comércio envolve a área de serviços envolve o setor público a gente estava procurando achar indicadores quantas agências de governo estão fechando estão trabalhando em casa então a gente precisa pensar dessa forma complexa e abrangente para entender a resposta que estão dando os governos isso é o que eu acho valioso do que o indicador está levando em conta e no caso do nosso que por isso estou super feliz que a professora Marta ela aceitou participar é a próxima reunião porque o que a gente está vendo é super interessante a diferença entre o que pode fazer o governo federal que poderes ele tem e quais são os recursos que ele pode mobilizar e o que conseguem fazer governos subnacionais e isso é o que a gente está procurando entrar nesse índice e classificar que a gente precisa entender essa diferenciação tanto ao nível municipal estadual como federal não sei se tem outras perguntas aqui tem não sei se queremos abrir o microfone ou Diogo você quer ler ou como fazemos eu acho que o Marcos quer fazer uma pergunta ok oi estão me ouvindo tudo bem está ótimo pode falar muito obrigado obrigado Diogo Moreno foi muito bom eu estou um pouco mais dentro desse assunto do que até queria eu estou tendo que trabalhar com isso eu tenho algumas informações para passar só é por causa que eu sou da parte do conselho de ética de um hospital que está diretamente lá de São Paulo diretamente agindo atuando nisso então assim em São Paulo são 400 testes dia são realizados esse é o limite máximo que o Adolf Lutz faz o Einstein estava com uma tiragem alta que optou por guardar porque agora a decisão foi de se optar por só testar síndromes complexas que a gente chama quando você já está tendo dificuldade muito baixa a carga de oxigenação e está chegando estava chegando em torno de 1.200 testes de solicitações no Adolf Lutz do Estado então você estava tendo você consegue fazer 400 por dia você estava tendo 800 de espera isso faz com que a espera estava disparando foi quando recebeu orientação agora testa-se prioridade corpo clínico e pessoas daí que estão com árvores complexos só é com árvores complexos para se testar pelo menos por enquanto no Estado vai chegar uma testagem nova pelo governo do Estado a ideia é que a partir de 10 de abril se deu um boom de capacidade de teste em relação ao que vocês tinham que falar da questão da alta clínica a grande questão da alta por que nós não temos dado isso não é uma questão só do Brasil é que a alta é clínica a recomendação da alta não é por testagem ela é clínica então se o paciente retoma condições clínicas ele está em alta só que a questão é que ele ainda pode portar uma carga viral muito baixa ou ele ainda pode não apresentar mais a carga viral tem ainda uma confusão porque as testagens basicamente são de RNA para o teste na boca então você basicamente verifica se a pessoa está portando ou não uma carga viral você não consegue é diferente de você estar testando hoje hepatítica você consegue saber se você está imune ou não tem uma nova testagem chegando com tudo que já está circulando um pouco na Europa e nos Estados Unidos que daí sim a ideia é começar a saber se as pessoas vão ficar imunes ou não quem teve contato com o vírus mas por enquanto não se tem então não faz sentido você ficar retestando a pessoa que já está tendo escassez de teste então você testa determina que ela tem e daí a ideia é que a alta seria a clínica a não ser nos casos muito difíceis que daí você poderia pensar mas também você não vai estar interessado em saber se ela continua tendo a carga viral se ela está com um problema uma pneumonia avançadíssima ou você vai estar atacando isso possivelmente com vários medicamentos ao mesmo tempo então você não retesta por isso que não tem tanto baixo número sobre alta isso é no mundo todo só uma acho que talvez fosse interessante adicionar é assim eu achei estranhos esses dados de destinação pública de gasto é só de doações eu estou um pouco mais por dentro do setor de doações privadas em São Paulo isso já passou 600 milhões no Brasil perdão em doações privadas ao redor da para testes Marcos posso responder? pessoal Fabiana eu ajudei a Lorena a preparar esses dados e na verdade é a dotação que está na tabela na verdade aquele valor corresponde a quanto da portaria federal foi encaminhada para cada estado e o meu comentário inclusive era justamente sobre isso que conversando com a Lorena um pouco antes do seminário ela me disse uma coisa que ficou na minha cabeça sobre essas dotações que ela segue um critério demográfico essencialmente demográfico se você ver as porcentagens elas são mais ou menos as mesmas para as duas portarias porque correspondem a um critério per capita assim a mais ou menos dois reais per capita para os estados mas o questionamento que a Lorena levantou é se justamente vai haver um redirecionamento que vê-se que vão sair mais portarias nesse sentido porque essas portarias pertencem a uma MP da casa dos bilhões assim e se esse redirecionamento vai atender os estados que sejam foco da transmissão e de casos graves do vírus porque aí acho que deixou de fazer sentido a distribuição per capita era mais ou menos essa discussão que a gente estava tendo mas se você pode continuar com essa fala e depois as pessoas comentam mais tópico não, mas é só isso mesmo na verdade beleza, eu vou mutar aqui de novo, tá bom? na verdade não, é só isso é só informar que assim eu acho que a destinação é alta você olha o município de São Paulo em doações basicamente já está com 1.200 leitos sendo preparados para estar em pontos nas próximas duas semanas no máximo leitos não de alta complexidade mas Paquembu e Iambi e ali foi uma organização via doação via prefeitura boa parte da beba então acho que está está tendo uma organização que talvez fosse interessante adicionar não sei como eu posso passar para vocês os dados dos captadores de quem está captando recursos para doação quando quiserem só me inscrever só que eu achei que está muito defasado está muito pequeno perto do aporte que está sendo feito uma UTI está em torno de 17 mil reais para vocês terem mais ou menos o valor se você uma UTI hoje sai em torno de 17 mil reais por dia é isso Marcos? não, não se você quiser montar uma UTI tá custo fixo é e custo uma nutrição também imagina estou assumindo só o equipamento para funcionar uma UTI esse é o valor antes de ter cair muito valor de respiradores que a Poli está propondo um valor usual de UTI é em torno disso a Lorena chamou a atenção também para uma coisa muito importante que é apresentada nesses dados que é a porcentagem da portaria da medida provisória na verdade perdão quanto a medida provisória equivale do orçamento previsto para a saúde naquele ano acho que isso dá uma dimensão muito boa de quanto está sendo investido de dinheiro e de energia nessa questão quanto deveria ser não sei não sei muito obrigado agradeço obrigado Marcos alguém mais gostaria de fazer algum comentário eu vi que tinha um um que estava aqui era Ricardo PG não sei se Ricardo gostaria de falar ou que passamos uma leitura do que ele colocou ele disse um dos pontos críticos para avaliar para avaliar a resposta tem a ver o momento a instalação de medidas tem que ser colocada em termos temporais da epidemiologia nesse momento na unidade subnacional por exemplo a Argentina começou medidas mais estritas em comparação ao momento epidemiológico que tinha assim Maranhão pode ter começado antes que São Paulo em relação ao momento epidemiológico eu só queria reforçar que por isso a gente está o banco de dados que a gente está construindo é diário porque a gente está justamente procurando monitorar políticas implementadas comparada com casos dia por dia alguém mais quer falar deixa eu fazer só um comentário aqui comentário sobre a mostragem de casos fazer uma coleta está me ouvindo? sim sim fazer uma coleta sobre a mostragem de casos eu acho que isso aí pode ser pode ajudar bastante para avaliar a quantidade de casos reais mas isso claro tem que ser feito baseado em determinado modelo e saber mais ou menos o movimento da população você imagina você faz uma coletagem amostral hoje quantos dias você tem para dar os testes os valores que são confirmados a população que você testou em quanto tempo você tem o resultado a hora que você acabar essa amostragem você vai estar num cenário real completamente diferente do que você mostrou antes então tudo isso eu acho que pode ser feito deve ser feito mas pode isso aí tem que ser considerado dentro de um modelo epidemiológico de propagação da doença inclusive espacial como é que as pessoas se movimentam para onde se propaga porque se não há amostragem pura pode ser que ofereça informação de pouca utilidade ela pode ser muito útil acho que até é uma coisa se pensar com uma sinceridade mas tem que tomar esse cuidado só só aqui Lucas Câmara Lucas Câmara está dizendo não sei se vocês estão vendo no chat mas Lucas está perguntando se existe uma estimativa sobre a ordem de magnitude de subnotificação dos casos e dos óbitos e a Fabiana Alves Rodrigues quer que você explique sobre alarme vou começar pelo alarme eu olhei o que foi a notificação o governo do estado de Illinois ele tem um sistema que ele manda para os celulares registrados no estado se tiver alguma medida emergencial a ser tomada pela população então a gente recebe esse você escutou o alarme um alarme mesmo que toca no celular com uma mensagem sobre o que deve ser feito e o que veio dessa vez nesse momento foi um chamado do governo para todas as pessoas que tiverem qualquer tipo de licença para atuar na área de saúde para se inscrever porque além da necessidade de leito necessidade de teste a gente tem que ter uma capacidade de feed humano capital gente preparada para tratar e para prestar serviço então além de todos os short todas as coisas que estão faltando ou que precisam ser aumentar o freio então uma delas é de profissionais da saúde então essa mensagem que tocou agora é uma chamada emergencial para que qualquer profissional da saúde que tenha registro se inscreva no governo para poder governar no cadastro e fazer chamada emergencial por o caso esse foi o alarme a outra pergunta era sobre a ordem de magnitude da subnotificação eu li um artigo aqui recentemente sobre isso eu não tenho exatamente os números e nenhum modelo que eles usaram para tentar avaliar a subnotificação mas quando eu vi o número de casos aqui estava na casa acho que de 10 mil e eles estavam pensando em que na verdade o número real estava na casa de 100 mil então eram mais de 10 vezes o número de casos confirmados o número de casos real era pelo menos 10 vezes maior mas isso é o que eu vi há vários dias atrás para o caso americano e eu não sei te falar sobre o caso brasileiro como isso está eu não tenho ideia da quantidade de casos subnotificados também por causa da capacidade de teste o tempo que está levando 3 dias para confirmar para apresentar os casos confirmados então eu não sei para o caso brasileiro acho que tem uma próxima espero que tenha respondido a sua pergunta tem uma próxima aqui acho que do Murilo sim que está dizendo que ele tem um comentário isso oi estão ouvindo estão conseguindo me ouvir pode falar ah então eu vi uma sobre o que a Coreia do Sul está fazendo justamente sobre essa questão a Coreia do Sul é um dos países que a Lorena mostrou tem mais testagem mas parece que o que eles estão fazendo lá quando descobrem um caso suspeito eles pelo celular ele tenta seguir o celular da pessoa através onde ela andou e meio que pesquisar todo mundo que chegou a um raio X de distância daquela pessoa que foi detectada ou seja eles estão usando os dados celulares se a gente for pensar bem a técnica tradicional de amostragem por exemplo aleatória qual que é o objetivo dela é você ter uma inferência adequada para uma população agora o que você está querendo agora é uma coisa totalmente diferente o que as pessoas querem é tentar achar uma agulha no palheiro que é tentar descobrir na população onde estão todos os casos que eu imagino que é uma técnica que teria que ser totalmente diferente da técnica aleatória simples bom isso aí acho que é um desafio mais do pessoal da estatística do que do desafio da gente aqui eu acho para nós que somos da ciência política acho que uma coisa que talvez a gente deve seria mais interessante a gente se preocupar é por exemplo sobre as questões legais institucionais a respeito disso porque por exemplo se a gente fosse adotar uma estratégia parecida com essa envolveria diminuir o direito a questões em privacidade vamos dizer assim que por exemplo não sei se todo mundo sabe mas é possível saber a sua localização do seu celular mesmo sem GPS só comparando o sinal das antenas isso é feito por exemplo em investigação criminal quando tem autorização da justiça na Coreia do Sul pelo sistema legal deles eles acharam que eles conseguiram fazer isso para todo mundo fazer isso em massa no Brasil eu não sei como que faria essa questão seria interessante talvez até comparar internacionalmente como é que eles estão pensando nessa questão já que você e o Diego comentou sobre os Estados Unidos o que eles estão fazendo aí o uso de celulares para poder castrar isso daí é uma coisa que talvez valha a reflexão eu ia Diego você quer comentar algo sobre isso dos celulares primeiro Murilo obrigado pelos comentários você está certo eu acho que a informação sobre o celular é uma informação muito rica que pode ajudar muito em planejamento e antecipação de casos eu comecei a conversar isso com a Lorena já faz uma semana e a gente está tentando estudar a possibilidade de ter acesso a esses dados ou de alguma forma de mostrar como isso pode ser útil para o planejamento de direcionamento de recursos isso é uma coisa que a gente tem conversado já faz alguns dias justamente porque alguns países adotaram isso e aquelas informações que eu passei sobre a China são informações de celulares sobre movimentação de pessoas baseado em número de celular então concordo plenamente com o que você falou Lorena você quiser adicionar mais alguma coisa? eu só só queria um pouco voltar a essa questão que estávamos discutindo que acho que nós estamos pensando como cientistas políticos pensando nesse momento estamos em um momento que a gente se a gente está pensando qual é o momento faz talvez duas duas ou três semanas talvez mais recentemente para algumas pessoas que as pessoas começaram a ficar em casa no Brasil e o que o Diogo quando começou a relatar o caso da China estava procurando mostrar e quanto tempo demora não são questão de 10 dias existe um tempo significativo onde a gente vai ver um aumento muito significativo exponencial nos casos e é muito difícil nesse contexto o governo saber o que fazer e tem uma parcela da população em todos os países que está pressionando para o governo diminuir a resposta diminuir as medidas então o que nós estamos procurando pensar nessas questões do celular nós estamos procurando dizer os governos precisam uma forma de auxiliar eles a decidir e tomar medidas muito difíceis de implementar porque estamos como o Diogo estava dizendo a gente não sabe que estamos vendo uma informação incompleta de subnotificação do problema sabemos que tem muitas pessoas que vão ser assintomáticas então a gente sabe que tem um problema muito difícil de detecção e de compreender a magnitude do problema e a ideia do que a gente precisa pensar é quais tipos de políticas poderia o governo auxiliar o governo para decidir então isso é super importante a gente precisa pensar dessa forma porque os países que tiveram quando você olha os stringency index você vê que também tem uma dicotomia um problema complexo tem alguns que são coisas que a gente discute muito em políticas públicas tem alguns países que não implementaram uma política só e mantiveram essa política constante ao longo do tempo e tem outros países que fizeram um scaling up e scaling down e scaling up e scaling down então é muito difícil quando a gente está avaliando e comparando os países porque a gente está vendo essa dificuldade de responder e que a resposta varia dia a dia e por isso que a gente está pensando que a movimentação celular pode auxiliar para também da mesma forma que o New York Times que o Diogo mostrou a gente teria uma ideia porque estamos vendo casos tão afastados de São Paulo neste momento no resto do Brasil tem muito a ver com a relação de que São Paulo é um centro econômico poderoso para o país então tem uma lógica na transmissão que está seguindo a rota do comércio a gente precisa mapear essas rotas porque seria onde a gente poderia identificar intervenções mais importantes e mais eficazes onde tem suspeita de transmissão maior estou vendo que tem outras perguntas não sei se alguém quer conversar Paulo você não quer conversar eu acho que o Josué Nóbrega tem uma pergunta ok Paulo ou Lucas ou Josué alguém se manifesta por favor ali bom vamos a ler Paulo Diogo quer ler aqui Paulo Oi Lorena aqui é Daniela posso ler e aproveitar e fazer uma pergunta que é relacionada tudo bem a do Paulo o Paulo pergunta assim me parece que o que me parece é uma perguntinha bem básica o que me parece em geral se trabalha com a dicotomia ter ou não ter medidas restritivas entretanto o grande problema é um a amplitude das medidas quantos devem ficar em casa e dois a real implementação delas na Itália se você pisar na rua leva multa e aqui isso é importante para previsões sobre por exemplo previsão de leitos internações no futuro e possível duração da curva no tempo certo há quem avaliou isso e aí eu aproveito para colocar uma pergunta que eu acho que está relacionada que é de que maneira isso também afeta uma discussão sobre controles democráticos não só do acesso a dados tão extensivo como também ao controle do uso desses dados e das decisões que são tomadas com base nessas informações queria saber se existe alguma discussão nesse sentido na crise do coronavírus ou se vocês mesmos já chegaram a pensar sobre o tema Diogo quer começar Lorena depois eu comento não não vai vai você está sobre o primeiro ponto que eu não sei se há tanta essa dicotomia entre medidas restritivas de circulação ou não se for me imaginar por um momento que 20% da população sai e o cenário que eu fiz no começo da apresentação é de 30% da população exposta ao invés de 100% por exemplo já é um cenário preocupante mas o sistema de contágio se tem 10% 30% da população saindo você não tem como restringir a circulação do vírus por exemplo eu não sei se faz sentido você pensar assim ah tudo bem agora 40% da população sai aí você considera você está dentro dos 40% que fica ou que sai em que momento do tempo isso é uma ação conjunta que a população deve fazer de restrição imagina num cenário social onde você tem que manter a distância social você tem que seguir as orientações dos especialistas na área de reduzir a exposição então eu não sei se faz muito sentido nesse caso pensar em proporção da população que deve ficar em casa eu acho que as medidas restritivas são de forma geral essa é a primeira coisa você mencionou na Itália é simplesmente a ideia de que o governo começa a punir quem começar a sair de casa mas aqui começar a adotar essa medida também você no primeiro momento recebe uma notificação talvez acho que duas notificações ou três depois disso você é multado tem que pagar uma multa se tiver por exemplo em aglomeração ou usando parques fecharam os parques aqui onde você não pode se reunir para praticar esporte por exemplo você pode caminhar mas você não pode se reunir para praticar esporte nos parques esporte coletivo então aqui também está sendo implementado isso daí e aí é uma medida que provavelmente deve ser mais efetiva agora alguns relatórios que eu vi sobre a Itália parece que o movimento da Itália ainda era maior do que alguns outros lugares tinha muita gente na rua quando eu vi uma equipe que foi lá para avaliar isso daí então pode ser que essa medida seja ou porque a população não está colaborando no mesmo momento ou porque ela agora de novo a multa seria uma atitude mas você imagina se há uma falta de colaboração popular quem que vai multar essa gente toda na rua certo você imagina você multando a população de São Paulo que decidiu não colaborar imagina um cenário desse tipo então a multa tem um sentido claro porque você não sabe se você é o cara que vai ser multado quando você sair ou não então é uma medida que pode causar colaboração forçada você enforça você força que a colaboração existe sobre acho que a sua pergunta a última pergunta que você fez sobre as previsões acho que essa é porque é uma questão fundamental que é justamente o que a Lorena estava fazendo e alguns gráficos que ela apresentou e se é justamente o que eu apresentei lá sobre o tipo de curva se você não tiver intervenção nenhuma a gente sabe isso aí está muito bem estabelecido já o crescimento exponencial mas se tiver intervenção você tem um crescimento diferente então todos esses cenários alternativos os modelos epidemiológicos estão considerando todo esse tipo de situação onde tem mais colaboração na população onde tem menos colaboração onde as escolas são fechadas onde os restaurantes todos os lugares são fechados praças públicas então isso daí é o que é usado na verdade para previsão de casos portanto para a situação de próprios equipamentos de recursos e previsão de leitos e o que a gente está conversando sobre os celulares é que seria uma medida justamente pelos casos não reportados porque a previsão de leitos ela é baseada nos casos observados mas tem também os casos não observados que a gente não sabe como é que se prevale em todas as cidades esse tipo de coisa mas do ponto de vista político do ponto de vista da ciência política e da atitude que o governo pode tomar uma delas é como se se abriu aqui nos Estados Unidos se abriu e também é a multa eu acho que a pessoa que leu a pergunta fez uma pergunta adicional em relação a que o Paulo se você quiser repetir ou se a Lorena lembra Sim, Daniela se você quer voltar e fazer de novo o que é importante É, não na verdade eu a discussão acabou indo por outro lado que eu achei bem interessante também mas a minha pergunta tem mais a ver com essa questão dos usos dos dados que podem se tornar um recurso necessário até bem prático efetivo para controle epidemiológico de dados de movimentação mobilidade celular etc que podem levar inclusive a decisões governamentais orientações e até evidentemente punição de pessoas como se faz hoje de uma forma mais analógica a questão minha questão é como nós na ciência política podemos discutir esse esse tema de um ponto de vista não só da efetividade desses dados para decisões decisões governamentais mas também como a questão do controle democrático e da garantia dos direitos humanos e políticos pode de alguma forma ser afetada por um uso tão extensivo e unilateral dessas informações e se a gente pode de alguma forma da parte da nossa área contribuir para uma reflexão uma reflexão mais complexa enfim aprofundada sobre o uso dessas informações com o campo das políticas públicas das decisões de Estado eu acho que basicamente você está perguntando sobre privacidade de dados quando você fala sobre controle democrático eu tenho certeza se você está pensando acho que você está pensando em privacidade como é que você consegue dados de celular ao mesmo tempo mantém a privacidade não só privacidade transparência do uso dessas informações e das decisões que são consequência do uso dessas informações por governos eu acho essa pergunta completamente legítima e um problema a ser pensado porque eu acho que manter dados manter a privacidade por um perigo porque você tem a companhia telefônica que tem todas as informações por exemplo AT&T aqui ou Avivo as outras as outras empresas as empresas telefônicas do latim no Brasil eles têm informações sobre movimentação espacial eles têm essa informação o que tem que ser que talvez ser regulado para manter não só a transparência mas a privacidade é você fazer consultas que cuja informação que você que você obtém desse tipo de consulta são mobilidades de pontos genéricos você não sabe exatamente quem são as pessoas ou como são porque dizer na hora da consulta você pede o número do seu lugar mas o que você recebe existem várias formas de fazer isso embora eu ache que essa preocupação é completamente legítima e todas as condições que a gente está vivendo agora e a preocupação com a saúde pública isso tem que ser pensado em conjunto com isso também completamente de acordo e não é uma questão fácil eu só queria reforçar isso que eu estou mudo estou falando agora sim está me ouvindo ok a gente começou os seminários assim espontaneamente mas eu sempre pensei e eu sei que o Rogério Arantes está online vai uma e eu acho que Daniela também agora que você fez a colocação a gente precisa toda a ciência política participar desta discussão todos nós temos coisas para contribuir e justo assim eu não vou responder a pergunta da Daniela porque eu acho que não é a minha como se diz é uma questão que eu preciso ouvir a Daniela e o Rogério eu preciso pensar sobre isso com vocês e quero ouvir mais mas o que eu estou procurando colocar o ponto as perguntas que a gente poderia ajudar a pensar debatir discutir essa questão da democracia é super importante estamos em um período crítico onde a gente está justo discutindo o custo e o benefício tem um benefício para o coletivo social grande nesse momento de a gente ceder esses dados anônimos para conseguir desenhar melhores políticas públicas que consigam diminuir a transmissão viral e conseguir levantar dados se a gente por exemplo uma coisa que a gente queria corrigir que o Marcos falou se vocês vão no site de John Hopkins University onde publicam os dados de todos os países têm uma notícia incrívelmente boa que a gente não tem para o Brasil nesse momento que é a porcentagem de pessoas que se recuperaram e o Brasil não notifica não tem a ver com um teste mas é uma estatística que está os países seguindo a OMS estão reportando recuperação recuperação é importante para herd immunity para muitas coisas que a gente precisa auxiliar os governos a entender se tiver um aplicativo que nesse momento a gente conseguir fazer uma pergunta para todo o Brasil você suspeita que tive gripe imagina se todo mundo consiga dizer só isso nós só vamos aceder isso informação sobre gripe e saber se essa pessoa circulou mais de 50 km no último mês a gente teria um diagnóstico da ameaça quanto é a transmissão e o risco de transmissão geográfico dessas pessoas se essas pessoas não conseguem dizer que testaram positiva se essas pessoas falam que o médico falou fica em casa mas tiveram uma suspeita de coronavírus e pela falta de testagem a gente consegue produzir melhor informação para auxiliar o governo mas eu acho que tem uma questão super interessante o judiciário está intervindo está começando a agir temos uma questão da forma que eu estava discutindo tem o governo federal tem os estados tem os municípios tem o judiciário a gente precisa ter a teoria política também para problematizar e pensar sobre essas questões então eu quero só aproveitar o gancho de dizer são três seminários mas eu acho que temos tanto para conversar e eu espero então que vamos ter algo mais prolongado sobre esses assuntos e a outra coisa que eu só queria dizer um pouco para não acabar em uma coisa de não discutir o que Isabel colocou é só lembrar que a gente está chamando assim políticas grandes não isso não quer dizer porque eu sei que todos nós também estamos em um momento de muita ansiedade então não quer dizer a gente está tentando mapear respostas majoritárias grandes de responder a uma pandemia mas existem inúmeras ações neste momento o SUS está existe assim existe uma resposta só que a gente está só procurando dizer o grau de aumento na resposta dado ameaça isso é o que estamos procurando identificar mas levando em conto o ponto de partida no qual estava o welfare state ou as políticas públicas no Brasil ok eu sei que alguns de vocês trocaram informações a Marcia levantou que tem um aplicativo que você pode instalar em seu celular e que informa informações sobre o data SUS acho que vamos disponibilizar depois que vem avisos e o Normando me está dizendo que temos uma boa notícia de 127 pessoas curadas então temos esperança isso é muito importante para a gente ouvir essa notícia primeira vez que escutou essa notícia então é super positiva e a gente tem que comemorar isso alguém mais Rogério Arantes não vai se manifestar sobre o judiciário com minha provocação não outras pessoas não bom então parece que estamos tivemos uma super boa conversa nós vamos disponibilizar o site os links com os nossos slides os links para vocês poderem acessar e eu queria lembrar só que na próxima o próximo seminário vai ser com a professora Marta O papel das epidemias na redução da desigualdade e vai ser na quinta-feira às cinco e meia eu vou mandar também o link esta foi a primeira vez que fizemos isto se deu problemas eu peço super desculpas para as pessoas que deu algum problema procuramos fazer o melhor possível mas estamos aprendendo vamos subir no YouTube e vamos procurar melhorar para o próximo seminário e Diogo não sei se você quer se despedir não só dizer agradecer você Lorena por ter organizado isso pela iniciativa que você está tendo e organizar os dados e analisar esse tipo de informação coletar informação sobre o governo sobre o coronavírus você sabe a gente tem conversado sobre isso parabéns pela pela iniciativa obrigado por ter organizado isso obrigado pela pessoa que participou que está mandando perguntas e se vocês quiserem entrar em contato mandar alguma pergunta alguma informação fica a vontade para mandar por e-mail vocês têm os dados eu tenho o meu e-mail está no primeiro slide da apresentação fica a vontade de entrar em contato e de minha parte também eu quero só agradecer os alunos porque os alunos que coloquei no slide realmente foram incríveis a dedicação que tem todo mundo se empolgado os alunos o Murilo que agora já é professor o Diogo que é professor também a gente está vendo que estamos conseguindo produzir professores que estão mudando o mundo então super obrigada a todos e por favor fiquem em casa vamos salvar vidas tchau tchau